O que eu tenho que fazer? Olha, eu tô com medo Acho que eu tenho que segurar ela Segurar ela Não, eu tô brincando, fiquei pra ver Não, fica, se eu precisar eu te chamo Puta merda, essa é a sensação pior que tem Senta aí, senta Ah, o sangue deve ter brudado tudo aí no... E o que que eles botaram aqui? Só botaram em casa Você vai tirar esse para-trapo aí de ter esse para-trapo em casa? Tem, tem que dar mais um pouquinho Então A moça pegou, dá uma enfregada Aí tu tá assim, puta merda, isso aqui dói mais do que a pedra na visita Não vai usar isso aí? Olha, ai, Paquita, tá cheio de sangue É só dar uma olhada, dar uma olhada Gente, tá cheio de sangue o bagulho aqui Ai, meu Deus do céu Ai, que horror Muita merda, tá colado Bota... Bota soro pra te colar Ah, tô batendo foto mesmo Ah, não precisa bater É só bater aqui depois assim, ó Tá com a quinta, ali Tá vendo? Eu vou bater print Nossa, Yuri, olha Vai dar pra quinta, na hora da sair da última camada? Mas é outra coisa, velho É outra coisa que tá ali Não é o mesmo espalhado Tá, cuidado Olha aí, Paquita Tá filmando? Tá, não tá É bom cortar com um pouquinho Tesouro, isso aí Vou deixar só a... A última Vê, Yuri, como é que ficou? Eu tô olhando, calma Não chegou lá Não tem a pressão caindo pro lado lá Pra ele, Yuri É o braço que tá caindo? Ai, ai Hã? Seu braço tá caindo do lado lá? Hum Aqui já tá contato Tu já fez isso agora? Não, olha... Não, olha aqui na pressão baixa Sério? Tu fez no cachorro, né? No cachorro, gente Tinha um amigo meu que ele quebrou a mão Né? Aí ele tinha uns ferros aqui pra fora, sabe? Ai, meu Deus E a... A esposa dele, ele não deixava ela limpar Que ela só olhava pra ele e já doía Sim Né? Daí eu ia lá fazer o curativo E ia limpar Tirava tudo assim Quando eu cheguei lá A mão aqui, ó Tava toda suja Que a pele da gente cria uma casquinha, sabe? Sim, proteção, né? Daí eu aqui limpei tudo Fazia o curativo E ele nem me reclamava Dizia que era bem boazinha Daqui a dez dias dá pra tirar o ponto Tô sentindo Ela tava fazendo bem devagar, mãe Não, eu sei Eu confio nela, pô Eu não olho Se não dá pressão baixa, você desmaia Se desmaia, o que vocês fazem? Eu não sei Aí a gente te arruma direitinho E espera voltar, né? Isso, exatamente Você não vai poder fazer o negócio Quando você tá... Não pode dar tapa na cara, tá? Ó, vai tirar agora Aí a gente é a nossa hora De se aproveitar, né, Yuri? É Dá uns tapa nela Tapa, 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 tapa na cara Ó, vai tirar agora, prepara Olha ali, Yuri Eu tô olhando Senta ali pra olhar de perto, Yuri Mãe, eu tô a dois passos Não, vai, porque tu pode desmaiar também Tu tem pressão baixa Eu que tenho pressão baixa Não, porque eu não vou nem contar a história Porque eu tô filmando aqui, tá? Eu só desmaio Uma vez eu quase... Ah, Paquita! Para, porra! Ó, Paquita! Eu nem tô fazendo nada Tá, mas ele tá doendo por quê? Por causa que... Não, não fala Mãe, mãe Ele tá pendurado ali sozinho Mãe Tardeiro É porque o negócio O esparadrapo tá... Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Não, não, não É a gás, ela só tá colada ali Não faz spoiler Não faz spoiler Não faz spoiler Mãe Que Yuri Ela tá fazendo com todo cuidado Eu tô olhando tudo Eu sou destemunha Puta merda, parece que ela tirou os pontos já Ai, meu Deus do céu É porque a gás é linha, né? É que a gás gruda? É que nem band-aid? Sim, sim, tá certo Tem que ficar... Não, mas eu só quis dizer que tava doendo Não dá pra ver nada Não, não dá pra ver nada Não, mesmo assim Fechou ele? Tá fechado? Não, é Depois que o doutor fechado não dá pra ver ver nada Tá bem fechado Só dá pra ver os pontos mesmo Ah, pior Lembra quando eu tive que arrancar a unha Ah, é mesmo Mas a mão tá inchada Tá, né? Quando eu tive que arrancar a unha do pé Tinha que ficar... Tinha que botar um... Tinha que botar um balde de água de tudo Que tava sangrando Era, né, Yuri? Era o quê? É que eu tinha que... Põe ali, ó Põe ali, ó Agora bate foto ali pra aqui Tá perto aqui Pera, deixa eu sentar Calma É que eu tive que fazer uma cirurgia Pra arrancar a unha do dedão do pé Porque a unha do dedão Ela não encravou Ela não sei o que ela fez Ela encravou pra trás Ela não encravou nas laterais Ela encravou pra trás Então a única maneira de consertar Era, tipo, arrancar a unha inteira E deixar crescer de novo Daí a gente fez uma cirurgia lá no postinho Graças a Deus, né? Foi de graça Mas é aquele negócio Você fez anestesia pra papapai Daí tirou a unha do dedão Só que daí É... E ali no lado Pronto Pô, tem que só agradecer, meu Só tem que agradecer Só que daí, tipo, no dia seguinte A gente tinha que tirar o esparadrapo, né? Pra tirar tudo do dedão Só que, de novo Fiz uma cirurgia pra arrancar a unha Então tava carne viva, certo? Não tinha unha Daí quando a gente tirou o esparadrapo Ele literalmente tava sangrando muito Daí, tipo, eu tinha que Botar uma bacia com água E deixar o pé ali, né? A gente tirou o esparadrapo Daí, tipo, tava lá E eu tava lá com o pé Na bacia E o resto do corpo Deitado na cama, né? Olhando pro teto E não... E a pressão caindo Porque eu tava sangrando Ai, que horror Vê se ela não dói mal gordadinha Paquito, olha ali Mãe Não tem diferença Tá assim, aham Olha só a tua bochecha Dá até pra apertar agora Como assim, né? Como assim, mãe? Você sabe que não é assim Que funciona a gordura, né? Puta merda, Paquito Então, na hora de tirar O que vai acontecer? Vai doer? Como assim? Na hora de tirar o quê? Na hora de tirar os pontos? Não, na hora de tirar Esse esparadrapo aqui Ah, vai dar uma boa Se já arranca os pelos Por que tu não quer botar uma gase? Botar aquele negócio de novo Aqui ele respira melhor Respira? Ele não tem nem furinho? Tem Ele é de papel Ele respira É? Olha O que tu já não pegou Faz um relógio? É porque aqui A gente consegue tirar Em duas vezes Paquito Então tem que movimentar Porque senão Tem que fazer assim Pra movimentar Não, não movimenta Orra, regaçou ali É Eu já tô pegando ele aqui Tá vendo aqui, ó Sim E puxar aqui, ó Entendeu? Pra ele ficar mais coladinho Aprendeu, Yuri? Como eu vou aprender? Como é que eu vou aprender isso De uma vista certa? Né? Tipo assim Colei aqui Isso tá certo E puxei o esparadrapo assim Mas tu juntou, Paquito Ah tá, porque tu vai tirar pra cima, né? É isso, é Apreitiu tudo de uma vez, né? Ah, é que... Ah, mas agora eles estão repuxando Não, mas tu vai fazendo posto, é isso? O que? Curativo? Curativo não Não, você tem que passar em casa Só pede os negocinhos pra fazer em casa Então é legal porque ele tá repuxando Mas é bom porque ele grudou, né? Isso, pra ele juntar assim, ó Evita fazer isso Que tu tá esgaçando a pele Entendeu? Tu tá abrindo os pontos Olha, inchou aqui, ó Não, ele... Aí tava mordido ontem Como assim mordido? Aqui tava mordido, ó Tava a marquinha do dente dele ontem, né? Sério? Tava assim, ó Sabe? Aqui, ó Aqui tava uma bolotinha aqui E tava a marquinha do dente aqui Então o que que pegou aqui? Aqui pegou as presas Isso Aqui pegou as presas E aqui briscou, né? Aqui deu só uma briscadinha Se ele pegasse pro jeito, ele pegava outra presa aqui também Isso Quer dizer, bonquinha varia tudo Então o meu reflexo de sair foi melhor E se ele grudasse a mão, ele podia não soltar? Exato Sério?